Uma vez, Márcio Martins, do Moliço da TV. É, vamos analisar a vida dele agora. Não. Agora vamos analisar a vida dele. Hoje você serviu o âmbito amarelo, viu? Não, veja, vamos analisar a vida dele. Vamos colocar lá no programa, agora tomou no gaveta do raio. Essas músicas não são minhas. Então vamos dizer, vamos fazer... Mas você cantava. Não, eu cantava. Você ia no baile, no baile do banquinho. Lembra do baile do banquinho? É a mesma coisa. Eu gravei, gravei, gravei. É a mesma coisa que alguém tem um fio e você criar. Você é o pai, quem cria é o pai. Eles só tiveram, eles só fizeram, fio. Você deu vida. Não, mas o problema é o seguinte. Quem já imaginou, levantar, cuidar, dar mamadeira. O Toco sabe como é que é isso. É? 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 Você é o pai. É, dar mamadeira, fazer aniversário de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano. Você é o pai do público, Adolfo. Levar na escola. Você é o pai da pomba da vizinha. Onde é que você quer chegar? Quer dizer, eu quero analisar a sequência. Esse CD veio depois. Esse CD veio depois, né? Depois da Brasília Marrom? Depois dessa música aqui. Não, não. Depois da Brasília Marrom ou não? Você sabe. Depois da Brasília Marrom. Depois da Brasília Marrom. Vem depois, né? É que já melhorou, né? Já tinha melhorado. E aquela outra música, Dom Jordão? Essa foi antes? Não, essa foi a primeira. Essa foi antes. Qual que é a do Jordão? Vamos lá. A do Jordão é essa aqui. Canta a do Jordão. Essa é pra quem mora em Guarapava que vai entender essa música. Eu te convidei para irmos... O Jordão é o ponte lá. Até o Jordão. É que é um rio que é o ponte lá. É. Mas você não disse sim E também não disse não Eu fiquei tão decepcionado Com a resposta que você não me deu Daí fala do Jordão e da Lagoa das Lágrimas E você, na Lagoa das Lágrimas Eles não se encontraram. Um foi para um lugar e um foi para o outro. Parece a história do sol e da lua. É. Eu lá no Jordão Eu pensei Todo tempo do mundo era pouco pra gente se amar Eu lá no Jordão E você, na Lagoa das Lágrimas Ele fala no WhatsApp porque uma vez o Jordi levou um corridão nos cachorros e teve que entrar dentro do latão de lixo. Sabia disso? Mas ele tem cara disso. Eu só tenho que trabalhar na Rádio Cultura e eu ia a pé. Ganhou um corridão nos cachorros Teve que entrar dentro do latão de lixo pra fugir dos guapé. E tinha escapado... Não, e depois chega e fala pra gente Eu sou bom, eu faço os dragões de... Eu tinha escapado três Rottweiler. Eu não sei se era Rottweiler. Era. Era que tava mais pra pique e meia. Eu tava a duas quadras da rádio e aqueles Rottweiler vieram. E eu olhei pra tudo que era lá não tinha nada pra me defender. Tinha o latão de lixo. Tinha o latão de lixo. E tinha dois pegadores naquele latão de lixo. Foi pra já. Eu peguei o latão de lixo e fiz como um escudo. Eu pensei que tinha enfiado na cabeça. Quase. O Rottweiler vinha do lado e eu me escorava com o latão de lixo. Daí ele não pulava. Vinha outro do lado e eu me escorava pra cá. E assim andei três quadras toriandos o Rottweiler ali. Com o latão de lixo. Com o latão de lixo. Só escorando. Meu Jesus. Mas hoje vamos agradecer a presença do Márcio aqui, né, Juca? Você não agradece nada aqui. Ao vivo e exclusivo. Você vai continuar no programa? Depende se eu vou querer ou não. Eu só leio aqui as mensagens. Aqui, Juca. Foi você que mandou aquela mensagem ou não, Márcio? Não. Não? Ainda bem que não. Não vamos mexer no Brasil. Mande um abraço pra mim, Sebastião. Pra o meu irmão Júnior e pra minha mãe Josi. Juca Bale e Jauri Gomes. Amo vocês. Por favor, me mandem abraço. Eu sou fã número um. Vocês são demais aqui. Me mijando de recredo. Credo, que feio. Olha a Josi aí, ó. Uma moça nova, né? Podia estar trabalhando, fazendo tanta coisa. O que ela tá fazendo? Semijando. Semijando lá. O Fabinho tá quase morrendo da risada. Vai, Jauri Gomes. Vai, Jauri Gomes. Juca, imita o Márcio agora, Juca. Eu imito. Então imite. Fala, Lemais. Essa música era tua sim. Fala, seus loucos. Se vocês são macho mesmo, vocês cantam a música, me chamam de grosso com o Márcio Ines. É o Silvio lá da Inglaterra. Meu Deus do céu. Tanta gente é longe, né? Ele fez a mim ajudar, né? Jauri e Juca Bala, sou o Nilson de Maringá, representante da Órion. Bosch, estou indo pra Maringá e mando um abraço para o João do Canjão. E o Elivelto, estou indo de Laranjeiras para Maringá e ouço o programa todos os dias. Alô, rapaziada. Eita, alô, pessoal de Maringá. Boa noite, o programa tá show hoje. Ah, são puxasaco, né, Márcio? Puxasaco. Mas estão puxando o saco do Márcio, aí, ó. Eu tô me cagando de rir de... Já pare de falar nome aqui. Pare. Eles estão falando ali, ó. Mas que feio, Jauri. Vocês são demais. A Rose é a Rose. A mãe nunca te ensinou. Veja lá. A Rose que tá mandando. Veja a Rose. Cadê a Rose lá? Olha lá, olha a Rose lá, rapaz. Olha lá, sentado no sofá. Olha lá, a Rose. Hum. A Rose, velho. E olha lá, diz que é pra tirar a Rose. Tira a Rose, né? Eu também não gostei. Fala, seus loucos. Acho que já foi, né? Acho que já foi. Juca, puxe um pelo nariz do Márcio, que é o neguinho do Piracuara. Não entendi. Ele puxou um pelo, ele falou. Ah, um pelo. Ah, tá. Aproveito que o chefe tá aí e reclame que vocês terem trabalhado ontem duas horas. O Tiago da Miranda Mandaré. Não, mas essa história do duas horas, eu acho um pouco. Vocês deviam perguntar pros ouvintes se eles querem mais ou não. Não, eu não. Fazemos um previsito. Não tem previsito. Não, fazemos um previsito. Não tem nada de previsito. Se os ouvintes quiserem, vocês trabalham mais um pouco. Não, 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 não. Olha a gente... Não, senhor. Por favor. Isso aí não pode acontecer. Vocês não mandem aqui pra nós, dizendo que vocês querem o programa duas horas. Parem que se frevisita. O quê? Se frevisita. Fervicita, é plebiscita. Esse troço aí não dá certo, cara. Se eles fizeram cada vez, frevisita as armas, o que adiantou? Não aprovaram ninguém, não tem revólver nada. Não adianta, isso aí não dá resultado. Mas revólver não adianta, tinha que ter espigado. Pois é, mas não adianta, o povo não quer frevisito. Ninguém quer frevisito. O Márcio tá dizendo pra vocês mandarem aqui agora as mensagens. Não mandem. Se vocês querem o programa com duas horas. Não. Ou não. Não, ninguém quer. Se vocês não querem. Se quiserem com meia hora também, nós deixamos com meia hora, não tem problema. Meu Deus, já começaram. Se vocês quiserem com meia hora. Meu Deus, cara. Sim. É o Bileg de Curitiba. Duas horas eu voto sim. Duas horas eu voto sim. Eu voto duas horas todo dia. Só falta a minha aquele, que nem aparece lá no impeachment lá. Pela minha família. Pela minha família. Pela minha família. Pelos meus amigos. Pela minha cidade eu voto sim. Olha, olha. Agora virou. Olha lá. Deixa eu ver o mensagem. Vocês podiam fazer duas horas lá. Ih, meu Deus. Parem, parem, parem. Cinco horas eu não quero, desgraçado. Pela minha cidade eu voto sim. Cinco horas de programa sim, é o Jânio Cascavel no mínimo. Isso é golpe. Isso é golpe. E eu sou contra o golpe. Olha, três horas sim. Reginaldo, meu Deus. Olha. Olha, o que que foi inventado? O Marcio tava indo embora. Já se foi falar pra ele vir aqui e colocar. Olha, veja o que ele fez agora. A culpa é do Jauri. A culpa é tua. Eu tava indo embora. Você vai fazer que pincar um master fosso no meio de um monte de sapéu. E olha, pegou fogo o troço. Pela minha avó eu voto sim. O que que tem a ver a velha? Ela ou a velha que quer escutar o programa? O Arroz de Palmeira. Sim. O programa tá show. Abraço o Arroz de Palmeira. Pela minha avó eu voto sim. Marcos de Curitiba. Jauri e Juca, estamos aqui rachando o bico da risada, os açougueiros do Mercado Perobal. Meu Deus, cara. Quero ver como é que é. Dê um abraço no Senhor dos Anéis. Eu voto sim ao Bruno de Foz do Iguaçu. Olha aí, ó. Sim, se tiver até três horas o Rafael de Maringá. Olha aí, Juca. Eu não sei não, mas pela minha pesquisa de boca de urna aqui, vocês estão perdendo. Este marido de lavada. Gente, vocês são nossos amigos. Por que fazerem isso com nós? Pelas minhas risadas, três horas de programa, o cara mandou ali, ó. Ah, dormi com risada, rapaz. Olha lá. Duas horas sim, né? Os de Ponta Grossa. É. Vou juntar todos os partidos pra votarem sim. Meu Deus, Jorna. Olha, a hora cê perdia, mano. Preocupo de você. Vou juntar. Eu vou só até em sete. Você que vai até as oito agora. Você que inventou isso aí. Eu tô fora. Vamos lá, tem uma coisa boa. Voto sim, mas o Márcio aumenta o salário pra dois mil. Ah, daí começou a mudar. Aí comecei a conversar. Não, não, não era esse, ô. Não, não. A pergunta do plebiscito da pesquisa não era essa. Mas toda ação tem uma reação aí, ó. Igual em sentido contrário? Não. Isso é só na física. Ai, ai, ai. Por duas horas. Meu Deus, cara.